Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Hoje eu vou estar dividindo... 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 Nossa, tá difícil hoje, hein? Hoje é... Hoje eu vou estar dividindo com vocês... Hoje eu vou estar dividindo com você... Uma coisa que tá acontecendo na minha vida e já tem um bom tempo, tem quase seis anos. Eu estou, finalmente, quase finalizando o meu processo de cidadania australiana. Gente, isso não é fácil. Não é brincadeira. Pra eu conseguir a minha cidadania australiana, eu já passei por muita coisa. E olha, não chegou ainda no final. Mas tudo bem, tá quase lá. Todo o processo aconteceu quase seis anos atrás, quando eu decidi vir estudar na Austrália. Pra falar a verdade, nessa época, eu não tinha a menor ideia que eu queria me tornar um cidadão australiano. Eu vim pra cá só pra estudar mesmo e nada mais. Eu não ficava pensando em ter minha vida aqui, construir minha vida aqui. Pra falar a verdade, eu nem sei se essa é a minha intenção no futuro. Eu não sei se eu quero morar na Austrália pra sempre. Mas eu quero ter a possibilidade de ir e vir a hora que eu quiser, sem ficar passando por todo aquele processo burocrático, de tirar visto e, enfim, toda aquela coisa que, às vezes, enche um pouco o saco. E, sem um cidadão australiano, eu também tenho entrada livre na Nova Zelândia. Por que esses dois países têm todo um processo político e, enfim... Mas por que eu quero me transformar em um cidadão australiano? Essa resposta é muito simples. Porque eu amo a Austrália. Eu gosto do estilo de vida daqui. Eu gosto da forma como eles pensam. Eu gosto da forma como eles agem. Eu gosto dessa liberdade que existe na Austrália. Eu gosto desse senso de responsabilidade, educação. Eu gosto da forma como as pessoas são politizadas. Enfim, eu gosto da Austrália. E, desde que eu cheguei aqui, todo esse processo, como eu disse, foi bastante complicado. Mas também foi muito suave. Por quê? Porque tudo foi acontecendo de uma forma natural. Olha, existem várias formas para você se transformar num cidadão australiano. E o processo não é fácil. É caro. É muito cansativo. Mas, se é isso que você quer, você tem que batalhar e correr atrás dos seus sonhos. Que é o que eu estou fazendo. Bom, existem algumas formas de você se transformar em cidadão australiano. Você pode se casar com uma pessoa que é australiana. Mas, aí, eu acho que você não pode tirar isso direto. Você tem que tirar o visto permanente residente. Se você quiser saber um pouco mais como é que funciona esse processo, eu altamente recomendo que você entre no site da Austrália. No caso, esse aqui é o www.citizenship.gov.au. O link está aqui embaixo. Então, você pode dar uma olhada. E o site é em inglês, tá? Afinal de contas, na Austrália a gente fala inglês. Bom, primeiro, como a grande maioria, você tem que ter um visto de permanente residente. Que é o que eu tive. Bom, não vou ficar falando como é que funciona para tirar um visto de permanente residente. Porque o processo é muito complicado. Existem várias formas. E, além do mais, a Austrália muda isso o tempo todo. Tudo depende da demanda. Se eles precisam de mais gente, eles abrem as portas. Se eles não precisam, eles fecham as portas. E, ultimamente, o que eu posso te dizer é que está bem difícil conseguir um visto permanente. Mas não é impossível, tá? Existem várias formas de conseguir esse visto. Por skills, estudando, fazendo uma universidade aqui, conseguindo toda a pontuação para mostrar que você pode ser um cidadão australiano, casando, sendo filho, enfim. N possibilidades. Eu já tenho meu visto de permanente residente. E o que acontece? Depois que você já tem esse visto por um ano, você pode aplicar para a cidadania. Que foi o que eu fiz. Entrei nesse site que eu te mostrei. Esse aqui. E aí, eu peguei e comecei a preencher o formulário. Gente, o formulário é... O processo é um pouco um pé no saco, mas é necessário. Porque, afinal de contas, como é que você vai provar que você pode tirar a cidadania? Você tem que passar por isso mesmo. Enfim, você entra nesse site, preenche todo o formulário. Tem várias e várias e várias páginas. E depois que você acaba, eles te dão um código e marcam com você de fazer um teste. E olha, antes disso, aqui eu tenho os documentos que fazem parte desse meu processo. O principal é um processo onde você vai estar preenchendo todos os seus dados e deixando claro que você já passou por todo esse processo até conseguir a sua permanência. E aí, eles vão te pedir algumas coisas, como comprovante de que você mora aqui, foto do tamanho de um passaporte ensinado para uma pessoa juramentada, comprovante de certificado de nascimento, tudo isso traduzido. Mas não pode ser simplesmente uma tradução normal, tem que ser um tradutor juramentado. Cópia do seu passaporte atual, cópia do seu passaporte anterior ao atual e N documentos. Tem muita coisa. Tem aqui, ó. Tem muitos documentos. Mas isso aqui não chega a ser nem um décimo de todos os documentos que eles me pediram para tentar o visto de permanente residente. Mas é claro que agora tem que ser um pouco mais fácil, né? Porque eu já provei tudo o que eles precisavam para poder morar aqui no meu visto de permanente residente. Agora são pouquíssimos documentos, mas mesmo assim é um monte de documentos que você tem que tirar. Quando você tiver com todos esses documentos em mãos, então eles vão marcar com você de ir a qualquer órgão oficial do governo australiano, que está espalhado em tudo quanto é lugar desse país, para apresentar esses documentos, para validar, para ver se realmente está tudo certo. E aí sim você vai fazer um teste. O teste é bem fácil, viu? Não é uma coisa muito complicada, não. Você precisa saber coisas básicas da Austrália. Coisas do tipo, quando que chegou o primeiro consulto de embarcações aqui, conhecer o hino nacional australiano, conhecer quais são as cores da Austrália, bandeiras, um pouco da história da Austrália, porque afinal de contas você está se transformando num australiano. E o mais importante, conhecer um pouco sobre a Constituição. Você não tem que estudar a Constituição tintim por tintim, mas você tem que saber quais são os seus deveres e quais são os seus direitos. Você tem que ser uma pessoa um pouquinho politizada para entender o que você pode fazer aqui. E principalmente como você tem que ter obediência às leis da Austrália, onde todas as pessoas são iguais perante a lei. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Até a nossa rainha, que é a rainha da Inglaterra, ela não é melhor do que nenhum cidadão australiano. Aqui não tem essa palhaçada que acontece no Brasil, não. Você tem um pouquinho mais, nada acontece com você. Aqui é bem diferente. E tudo é muito fácil, você não vai nem ficar gastando muito com isso. Claro que você gasta para aplicar para esses documentos, mas é uma coisa que não chega nem a 300 dólares. Muito diferente do que foi para o meu visto de permanente, tá? Esse sim custou muito caro, mas muito caro mesmo. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que estudar essas coisas básicas da Austrália. Você pode mandar um e-mail e pedir para que eles te mandem um DVD e também um livro. Mas, como hoje tudo é digital, não faz sentido você ficar perdendo tempo esperando por essas coisas. Se você entrar nesse site que eu te mostrei, ali está o livro que você tem que estudar. E esse livro está dividido em cinco partes. Mas a parte que você tem que estudar é a parte 1, 2 e 3, porque ali tem toda a história. A parte 4 e 5 conta mais sobre a parte atual do que é essa comunidade australiana. É interessante para você estudar a parte 4 e 5 para entender um pouquinho mais, mas você não vai passar por um teste explicando essas coisas. E, além disso, o mesmo DVD que conta essa mesma história do livro está no YouTube. Então, o Caminho das Pedras está tudo lá. Basta você ler esse livro, que é bem curtinho, bem facinho. E depois você vai assistir esse vídeo no YouTube, que também é muito fácil e muito agradável de assistir. O endereço está aqui, se você quiser dar uma olhada. E, no caso, se você quiser tirar cidadania ou se você simplesmente tiver curiosidade. Mas, ó, não pensa que é só porque você quer que você vai tirar cidadania. Não, não é assim que funciona, tá? É um processo bem longo, bem demorado, um processo bem burocrático. E não é todo mundo que tira. Então, depois que você estuda, você tem um teste online. É, e como é esse teste online? É para você praticar. O teste, na verdade, são 20 perguntas de múltipla escolha. Então, vão ter perguntas do tipo, quais são as cores da bandeira aborígene da Austrália? E aí você escolhe a cor que está certa. Então, você tem as opções. E depois que você praticar bastante, você vai estar se sentindo um pouquinho mais confiante para fazer esse teste. Eu estou me sentindo bastante confiante, mas, para falar a verdade, ainda dá um nervosismo. Porque teste é teste. E esse é um passo tão importante na minha vida. Então, como eu tinha te falado do teste, olha aqui, ó. Aqui no site, como eu te mostrei, depois que você participa de todo o processo, existem esses links que você tem que clicar e participar do teste, para você ter uma ideia de como é que vai ser. Quando você entra, olha o que acontece. Vai abrir. Aí ele fala, muito bem-vindo ao teste da cidadania australiana. Teste prático. Então, aqui uma das primeiras perguntas. O que você lembra do Anzac Day? Anzac Day é uma das datas que a gente comemora aqui com muito entusiasmo na Austrália, tá? Tem dois feriados que são muito importantes. Um feriado é o Australian Day e o outro é o Anzac Day. Então, aqui fala. Por exemplo, resposta A. A chegada das primeiras embarcações da Grã-Bretanha na Austrália. B. A chegada dessas embarcações em Sydney. Ou C. A chegada dos barcos da Nova Zelândia e da Austrália em Galípoli, Turquia. Então, se você sabe qual é a resposta, você sabe que você tem que colocar a resposta. Não vou ficar falando porque eu não sei se eu posso falar. Mas, enfim. Então, aqui, depois que você participa desse teste, você submete. E, enfim, você tem uma ideia se você está indo bem ou está indo mal. O teste, eu não sei se eu falei, mas, enfim, se eu falei eu vou repetir. É composto de 20 perguntas de múltipla escolha. E você tem que acertar pelo menos 15. Se você não acertar 15, você vai ser reprovado. Mas, o fato de ser reprovado não significa que você não vai fazer de novo esse teste. Muito pelo contrário. Foi reprovado. Você tem que entrar em contato com esse agente no mesmo dia e marcar um novo teste. Só isso. Depois que você fez o teste e, assim que você for aprovado, seus documentos estiverem ok, eles vão falar para você o que você passou e você vai ficar aguardando o comunicado do governo australiano para você participar da cerimônia, onde você vai se transformar num cidadão australiano. Então, essa é a primeira etapa desse vídeo, que ficou longuíssimo. A segunda etapa, eu vou estar te mostrando o dia que eu vou fazer esse teste. Claro que eu não vou mostrar o teste em si, porque é proibido entrar com câmera. Mas, eu vou te mostrar o dia eu me preparando para ir para o teste e, quando acabar o teste, o resultado. E a terceira parte vai ser a cerimônia. Que aí é o dia que eu vou comemorar, enfim, que eu vou estar feliz da vida e por aí vai. Eu espero que você tenha entendido um pouco desse processo. Talvez o vídeo seja um pouco chato, mas como tem muita gente que me pergunta como é que funciona todo esse processo, principalmente com a minha experiência e com a minha história de me tornar um cidadão australiano, eu acabei fazendo esse vídeo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!